Olá, meu nome é Isabelle Campos, eu sou do B1 Music e estou aqui para fazer um convite para vocês para participarem da audição do B1 Music, que vai acontecer no mês de abril. Então, quais são os princípios para poder participar da audição do B1 Music? Você tem que ser da Igreja Batista Estúdio, é claro, e estar debaixo da visão da Igreja, que é estar em célula, estar sendo discipulado e já ser batizado. E como o B1 Music faz parte do Ministério de Jovens, a gente vai ter uma necessidade para poder participar das audições. Então, quem pode participar da audição são pessoas entre 18 e 30 anos. A primeira parte da audição vai ser por e-mail. Então, o assunto do e-mail vai ser o instrumento, nome e sobrenome, entre aspas, idade. Se não for assim, a gente não vai conseguir ver seu e-mail. E se você quiser fazer parte do vocal, você manda vocal, nome e sobrenome e idade. Segunda parte, nós selecionamos músicas específicas para cada um cantar e tocar nessas audições. Para os homens que querem participar do vocal, a música vai ser Montanha e para as mulheres, Abre o Meu Coração. E vocês podem escolher o tom que vocês quiserem, não tem problema. E as únicas pessoas que não vão precisar enviar o vídeo são os bateristas, que só vão precisar vir nas audições presenciais, que é o próximo top. E todos os vídeos terão que ser enviados até o dia 6, porque a partir do dia 10 será a segunda etapa das audições, que é o callback. E o que é o callback? O callback são as audições presenciais, onde todas as pessoas que mandaram os vídeos para o e-mail foram selecionadas para estar nessas datas. E como as datas do callback ainda não foram definidas, separam na sua agenda, no seu telefone, no seu calendário, o final de semana do dia 10, 17 e 24. E é isso, acabaram as milhões de informações. E boa sorte para todo mundo, estou muito animada para ver os vídeos de vocês. Um beijo! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL